O que percebemos em decorrência do amadurecimento da observação passiva não reativa é que o simples ato de buscar pelo fim da inquietude, por meio da busca de uma paz criada pelo imaginal condicionado, aumenta ainda mais o nosso estado de inquietude. Percebemos também que todas as perguntas que a mente cria, no sentido de tentar entender e transcender a sua própria limitação, não tem como serem por elas respondidas. Toda a sua resposta será tão somente uma projeção de seu arquivo de memórias limitantes. Ela cria perguntas do tipo, será ou não possível a manifestação daquela consciência primordial intocada pelo pensamento? Mas ela percebe que não tem como responder as questões que ela mesma cria e que as respostas que ela pensa encontrar para ela não lhe apresentam um estado diferenciado de ser. O indivíduo chega na conclusão de que, se existirem respostas para essas perguntas, de modo algum elas se encontram na limitada esfera da estrutura que produziu tais questionamentos. Essa estrutura condicionada limita a manifestação plena de todos os nossos sentidos. Nos impede a totalidade da sensibilidade. Por isso desconhecemos a realidade do que várias mentes condicionadas tentam expressar através da frase do tipo Somos todos um. A parcialidade de funcionamento dos nossos sentidos é que impede a genuína comunhão com tudo o que é. Com o amadurecimento da observação passiva não reativa, a antiga busca pela novo ocaína, a xilocaína das novas situações, deixa de fazer sentido, pois a observação nos aponta, assim como nos apontou o poeta, que enquanto na estrutura condicionada, o novo já nasce velho. Quando o indivíduo chega nessa percepção, é porque ele já sacou que a natureza que o move atrás do novo é o medo. É o medo que nos mantém aparentemente unidos, aparentemente em relação. Devido à fragmentação dos nossos sentidos, nos encontramos quase sempre insatisfeitos com as nossas atividades rotineiras, o que nos faz sempre buscar por novas situações. Estamos sempre buscando por algo novo e essa busca embota ainda mais os nossos sentidos e esse embotamento nos impede de ver na totalidade a essência contida em todas as atividades. Quando a mente percebe isso, cria outra forma de busca, que é a busca de não querer buscar mais nada. E continua o mesmo looping, só que com nova roupagem. É aqui que o processo de descondicionamento nos deixou, na percepção de que toda tentativa de transcendência da inquietude gera mais e mais inquietude. A qualidade desta percepção está nos levando a uma forma de esgotamento lúcido, digamos assim. As opções ilusorizamente estão se esgotando no próprio ato da observação. A observação nos apresenta o sentimento de que estamos morrendo, de que estamos agonizando, só que de modo muito lúcido, muito centrado. Para muitos, isso soa como um paradoxo. Há a nítida sensação de que a estrutura psicológica pela qual percebemos o que pensamos ser a realidade precisa morrer de morte natural. E quem sabe, se manifeste nossa natureza primordial anterior à incubação de toda forma de condicionamento limitante. Veja que estamos falando de uma morte psicológica e que nada tem a ver com morte física. Talvez seja essa a representação arquetípica do processo de crucificação, morte e ressurreição apresentada pelos primeiros cristãos. Esse subir aos céus talvez seja a representação de um viver sem os limites de percepção desse eu condicionado culturalmente. Aplausos Aplausos O que é isso?